O programa Cidades do Sul Especial de Sananduva. E nós estamos agora invadindo aqui o consultório da Marielle, da Divitali Centro Estético. Marielle, já há quanto tempo você atua no ramo de esteticista? Tudo bem, Jorge? Há oito anos já. Quais são os tipos de atividade que você realiza aqui no consultório? Tratamentos faciais e tratamentos corporais. Toda a parte de estética facial, como sobrancelhas, olho definitivo, boca definitiva, tratamentos de pele também, limpeza de pele. Você está feliz por estar aqui em Sananduva? Muito, muito. Sou natural de Sananduva. E eu só tenho que agradecer e desejar um feliz ano novo a todos. Bem, aí está a Marielle, esteticista aqui da Divitali Centro Estético em Sananduva, Rio Grande do Sul. Muito obrigado. Obrigado.